Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô comendo chocolate, pra quem quer saber Tomando coca naqueles copos lá que vem Sei lá, azeitona, milho, sei lá o que vem aqui Hum Hoje a gente vai ver um... Eu considero meio estranho Mas acho que tá meio normal hoje no YouTube De ver o parto Das pessoas que tem filho A vaca das pessoas que tem filho Mano, por que tá tudo baixo Sem impressão dos meus áudios Caralho, mó socão no meu ouvido aqui Cara, eu sou minha burra Por mais que eu seja mulher, eu sou burra Eu não entendo, assim, o direito dessas coisas Sério Uma anta mesmo Daí eu acho que a bolsa estourou Tem que correr no hospital, né? Terminar de tomar minha coca, por que Acho que não é muito legal, né? Ver no parto, não sei se vai aparecer Tô esperando aqui, Jesus Seis horas da manhã já é, né amiga? Daí a pouco a gente vai ao hospital Vou lá mostrar a gente Ah, eu sinto muito, mas Se a bolsa de alguém estoura seis horas da manhã Eu não vou fazer nada Seis horas da manhã Falar a criança que espere Tem que ficar na bola de pilates Cara, eu tô falando, eu não entendo nada Tipo, eu não tô forçando, não tô fazendo nada Eu realmente, eu não entendo nada Quem convive comigo sabe Eu não entendo nada Eu não sei carregar uma criança Uma amiga minha Teve filho Eu não sabia carregar criança Eu não sei carregar cachorro Gato, essas coisas Mas a criança eu não sei O paizão do ano Cadê? Como é que tá? O pai mexendo solar Foda-se O coração aí Tá tranquilo As pernas nem, né? Daqui a pouco as pernas negam aí Mas tudo bem E ela, olha E aí minha vida, como é que tá? Já sentiu quantas? Nossa, ela tá mó tranquila, velho Eu fui tirar o ponto da minha cara Eu tava tremendo Que nem um pincher De ansiedade De medo De dor De tudo Algumas contrações Aí a gente começa aqui Depois eu vou ao hospital, né? Você que sabe melhor Explica aí pra gente Que vai acontecer Nessas próximas horas É, conta Aí eu não ia conseguir ter filho Eu tenho dor psicológica Eu já tô pensando A contração Que eu nem sei Como que é a dor de contração E já tá doendo em mim Tá doendo em mim? Tá doendo, vida? Agora não Ah, cara de plena, gente Meu, da mulher Maravilhosa Desce a lença Meu Deus do céu Eu tô no coraçãozinho de B agora Eu fiquei em dúvida Pra quem que é isso Ai, eu sou muito burra Mano, pelo amor de Deus Ah, gente Desculpa, na moral Gente, olha como tá Essa barriga Tô bem Tô bem, tô bem Tô bem, tô bem Tô bem, tô bem Tô bem, tô Ó o barulho do bebê Um ASMR Descendo aqui pra colocar As coisinhas no carro Aqui no carro A gente já arrumou as coisas Que vai lá A cara, mas tá dentro das 6 horas Mãe, que horas são lá, será? Pra maternidade, ó Tem umas coisas aqui E adivinha Nossa, quanta coisa Ó, da Amazon Amazon Pra tocina Ó, essa bolsa de água é gostosa Eu não lembro pra que que eu usei Mas eu lembro quando eu era criança Eu usei pra alguma coisa Daí vai vir a de febre, né? Ela é forte, gente Essa mulher aqui é forte Ela fica pleníssima aí É, ela tá plena, cara A gente tinha desmaiado Umas 20 vezes Ah, vamos lá Nossa, a criança já nasceu andando Cara, já passou tantas horas E a criança não nasceu ainda É normal esse tanto de tempo? Lá vai, vai horócio e tal Desde 2 horas da manhã Que a gente tá aqui Sabe que eu não dormi Não falei só Não era 6 horas da manhã? Se você dormir, não dormir Estamos aqui firmes e fortes Mano, ela só tá sorrindo Eu ia estar tipo Ai, meu Deus Eu vou desmaiar a qualquer momento Nossa, senhora Barrigão Como é que tá aí, amiga? As coisas? Apertando Apertando Ela tá pleníssima ainda, gente Começou 2 horas da tarde Já vai dar 4 E ela continua assim Maravilhosa Ah, 2 horas da tarde Eu já tô Luca Já aqui também Vamos partir então E Lorena vai assim Pra maternidade O look Eu iria assim Eu iria de pijama Já que eu tava me acordando 6 horas da manhã Eu iria de pijama O máximo O meu roupão E falar Vamo Fala Vamo Ela vai na frente A gente vai depois Ela tá dando as coisas Aqui Esqueceu de queijo Esqueceu de tomar banho Fica cheirosinho Não, gente Que a gente vai fedendo Pra pegar bem nada no colo Já pode passar perfume Ah, é Por que não pode passar perfume? Mas desodorante pode? Real, eu não sei É a Paula que tá aqui Gente, você acabou de chorar Porque ele quer ir junto A criança nasceu andando Já Você vai salvar o olhar Né, pai Isso aí, gente Você vai fazer o que lá? Pra que ele tá chorando? Esse que só vai olhar Mas não pode criança A gente vai trazer ele pra você Tá bom? Uma coisa que eu lembro Quando minha irmã nasceu Eu era criança também, né Daí eu não podia ir Eu fiquei mó triste Eu chorei Eu lembro que eu chorei Por isso que eu perguntei Por que ele tinha chorado Tudo pra ir junto Ó, deve estar chorando Ah, eu entendo Eu entendo Daí a gente é substituído Pelo irmão mais novo Eu entendo Eu entendo a sua dor Ó, ó, ó Ó ele agora Se eu ficar Você vai botar um jogo Pô, que banheiro bonito, cara Eu tô olhando pro banheiro, né Mas tá bom Tá bom Eu boto jogo pra você Volta lá no banheiro Tem uma justificativa Gente, acabamos de chegar O que ela vai fazer aqui? Santo pai Coitada Olha só como está o carro por aqui Isso aqui perdido Olha a quantidade de coisa que tem Nossa senhora Gente, acabamos de chegar aqui Eu não vi até agora Eu ia perguntar se era menino ou menina Mas pela cor já sabemos, né E com as coisas pra decorar Vou começar a decorar aqui E eu tô ali tranquilíssima ainda Graças a Deus Eu não tô sabendo explicar o que ela vai fazer Bernardo Eu acho que ela falou 30 vezes o nome Bernardo Mas eu pensei que era o molequinho ali Nossa, que alto O que que tá escrito ali? O que que tá escrito ali? Volta Pô, ó isso aqui bonitinho, véi Ah, eu quero um negocinho desse aqui Canceriano Tá meio alto o som, né? Canceriano, mas esperado Nossa, demorou um ano pra entender o que eu tava escrito Vai que dá um copyright, sei lá, né Ai, tá doendo em mim Cara, imagine Eu não poder dormir de bruxo, velho Nossa senhora Nossa, eu não consigo me imaginar Sem poder dormir de bruxo Essa é a minha preocupação Nossa, eu tô É a primeira vez também que eu tô acompanhando um parto Pra ser bem sincera E eu tô nervosa junto Eu pensei que ela tava mal dormindo de boa Falei, caramba Fofo, né? Vamos falar a verdade Ai, calma aí Ela falou que nunca acompanhou nenhum parto Eu tava com essa cara também Eu acho que eu ia desmaiar Eu acho que eu ia desmaiar Eu ia ter mais trabalho pra vocês do que tirar a criança dela, viu? Mas obrigado, viu?